Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vamos fazer a apresentação dessa Saveiro Robust ano 2022 com 44 mil quilômetros. Vou mostrar pra vocês aqui galera, todos os pontos positivos e negativos dessa picape, consumo, dimensões, capacidade, tudo que você realmente precisa saber se tá pensando em comprar uma dessa. E o foco desse vídeo hoje pessoal é falar um pouco mais dessa Saveiro com 44 mil quilômetros, como que tá sendo o desempenho dela, se ela tá aguentando bastante, se ela já apresenta alguma manutenção, algum problema e se compensa você comprar uma 2022 com 44 mil quilômetros ou então uma 2022 ou 2023 zero km, beleza? Então bora pro vídeo, antes disso se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olho no carro com o cupom BONANI10 você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar, saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10 você tem 10% de desconto. Galera, vamos começar então aqui falando um pouco mais do motor dessa Saveiro. Pra quem já conhece galera, a Saveiro possui um motor 1.6 flex de 104 cavalos potência e um câmbio manual de 5 velocidades. É uma picape muito boa e essa aqui, modelo Robust, ela é a versão de entrada, né? Digamos assim, ela vem com direção hidráulica, vidros elétricos e ar-condicionado, mesmo sendo versão de entrada. Na versão de entrada galera, a gente consegue perceber que os para-choques são na cor preta, não são na cor do veículo, retrovisor também, etc. E essa aqui galera, ela já veio com a intenção de ser uma picape melhor e mais resistente no dia a dia. Então, mesmo ela sendo potente com o motor 1.6, confortável, que ela tem um grande conforto, ela também vai ser resistente, tá? A proposta dela é ser resistente aí no dia a dia, tanto na cidade, no trabalho e também na roça, certinho? Vamos começar aqui apresentando galera a parte da frente dessa picape. Aqui, como eu falei pra vocês, essa aqui é 2022 para-choques na cor preta, não só na cor do veículo. Aqui ela não possui farol de milha, tá vendo? Tem esse detalhe aqui. Farol, setas, tudo certinho. A frente dela aqui, a grade Volkswagen, toda essa parte aqui na cor preto fosco. Como eu falei, retrovisor na cor preta, não é na cor do veículo. Maçanetas também são na cor preta, tá? Ela possui rodas de ferro com calotas aro 15, nas medidas galera, 205, 60. Galera, ela já possui esse detalhezinho aqui, que é praticamente uma proteção, é interessante isso também, tá? Por exemplo, aqui você já consegue perceber que essa parte aqui, se você quiser carregar uma escada, carregar alguma coisa, não vai bater no teto. Então já tem essa função aqui na cor preta, antena. Aqui atrás a gente tem o Santo Antônio, então protege também pra não bater no vidro e quebrar o vidro. Brick light, tá? Lanterna traseira. Essa disponível na loja galera, ela está com capota marítima, tá? Original de fábrica, não vem com capota marítima. Aí temos essa parte aqui galera, pra apoiar o pé, se quiser levantar, colocar alguma coisa aqui na caçama, ficar mais prático. Na parte de trás também o para-choque é na cor preta, não é na cor do veículo. Possuímos a lanterna aqui traseira, certo? O colante robust, mostrando o modelo dela aqui, a abertura da caçama. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a capacidade dela, tudo certinho, quanto que ela aguenta e etc. Olha que legal. Vou mostrar pra vocês aqui galera, agora, as dimensões dessa picada. Começando aqui pelo comprimento, nós temos o comprimento dessa traseira aqui até a parte da frente, 4 metros e 47. Entre esses, que é dessa roda até a outra roda, 2 metros e 75. A largura dela galera, de uma lateral até a outra lateral, é 1 metro e 71, certo? As dimensões dessa saveira é bem legal, tá bom? A altura dela é 1 metro e 56. O tanque de combustível dela fica localizado do lado do passageiro e tem 55 litros. Daqui a pouquinho eu passo o consumo correto dela pra vocês. Ela possui um peso de 1.028 quilos, não é uma picape tão pesada, é uma picape bacana, interessante, tem um conforto legal, um desempenho muito legal na estrada também, ela é leve, ela é boa pra trabalhar, tá galera? Antes da gente entrar na parte interna do carro, eu vou mostrar pra vocês aqui a capacidade dela dessa caçama, tá? A caçama galera, ela possui uma capacidade em litros de 924 litros. Então, o que acontece? Ela possui um volume bacana, tá? Vamos abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Dá uma olhadinha aqui, a capacidade dela, o volume é bem interessante. Ela vai aguentar uma carga útil, mais ou menos galera, de 712 hilos, porém ela aguenta mais se você quiser colocar mais peso, etc. E agora vamos entrar a fundo galera, falar um pouco mais da resistência da saveira. A saveira robusta galera, é uma picape que ela aguenta bastante sim, tá? Muita gente acha que ela vai perder muito feio pra estrada, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você é uma pessoa que vai utilizar a saveira robusta, pegar, carregar alguns equipamentos, etc. Trabalhar no dia a dia, na cidade, tanto na estrada de terra, também na roça. Você vai ter que carregar alguns produtos, ela vai te satisfazer muito e vai aguentar pra caramba. O que eu acho que às vezes seria um ponto negativo dela, é a questão de você ter que pegar e carregar peso todo santo dia nela, certo? Ir pra roça todo santo dia e, digamos assim, judiar do carro, tá? Passar em buraco, pegar, ter que subir muito morro, acelerar pra caramba, sabe? Forçar muito a picape, aí eu acho que não seria tão interessante. Aí eu acho sim que a estrada ia aguentar um pouco mais. Porém, dessa forma que eu falei pra você, usar no dia a dia, carregar alguns pesos e tal, ir pra roça todo dia. Mas na Maciota, bem tranquilo, ela satisfaz demais. E também, galera, o foco desse vídeo que eu falei pra vocês é, compensa ou não você comprar uma Saveiro Robusta no 2022 com 44 mil quilômetros? Pessoal, é o seguinte, na minha opinião, compensa, tá? Essa aqui disponível na loja, pessoal, ela tem 44 mil quilômetros, certo? E a gente não vê nenhum vestígio que deixa ela com ponto negativo. Por exemplo, ah, já tá fazendo algum barulho, ah, já tem que fazer alguma troca de alguma peça, suspensão está ruim, etc. Não tem, tá, galera? Ela tá super, super boa, entendeu? Então, na minha opinião, zero quilômetro e 44 mil quilômetros por aí é a mesma coisa. Agora, vamos supor, vamos ver dois casos aqui. Primeiramente, valor da picape, certo? Da 2022 e valor da zero quilômetro. Hoje, galera, a zero quilômetro tá saindo um valor de 90 mil reais. E por quê, galera? Ela custava 94 mil reais e com o desconto do governo ela passou a custar 90 mil reais durante um mês, mais ou menos. Então, hoje ela custa 90 mil reais. Porém, a 2022, essa disponível na nossa loja, tá saindo no valor de 70 mil reais. Ou seja, são 20 mil reais a menos que você pode pegar e comprar essa daqui, entendeu? Compensa ou não você investir 20 mil reais a menos pra pegar uma picape que só vai estar com 40 mil quilômetros, entendeu? Praticamente zero quilômetro mesmo, entendeu? A gente precisa avaliar esses critérios. Agora, vamos supor, galera, eu tô vendendo ela a 7 mil reais abaixo da tabela FIP, certo? Agora, se você for comprar ela no valor da tabela FIP, 77 mil reais, aí talvez já compensa aí com 13 mil reais você pegar a zero quilômetro. Mas essa aqui, no caso, a gente tá vendendo 7 mil reais abaixo da FIP. Então, na minha opinião, 20 mil reais a menos você consegue pegar uma 2022 que é praticamente zero quilômetro, certo? Também tem outro ponto. O outro ponto, galera, é pra que você vai utilizar ela. Vamos supor que você vai pegar uma zero quilômetro já pra colocar aí no trabalho duro e etc, pra funcionário rodar, que não tem muito cuidado e tal. Não compensa você pegar uma zero, entendeu? Já pega essa semi-nova que já teve a desvalorização de mercado e tal, você vai perder menos dinheiro futuramente, entendeu? Na minha opinião, compensa sim. Agora, se você for pegar e utilizar uma picape dessa daqui pra rodar muito também, coisa assim de 10 mil quilômetros por mês e etc, aí talvez compensa você pegar a zero, galera, pra não fazer tanta quilômetro nessa daqui, entendeu? Mas são prós e contras. Você tem que analisar aí a sua experiência, o que você vai necessitar e tal pra escolher, certinho? Eu deixei a minha opinião, deixa aí nos comentários o que você escolheria, zero quilômetro ou semi-nova? Vamos lá, galera. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro da picape. Galera, começando então aqui pelas portas. As portas da Savera Robusto, galera, dá pra perceber que ela é bem básica, tá? O que acontece? É plástico duro mesmo, tá? Dá uma olhadinha. Tem porta-objetos aqui, vidros elétricos nas duas portas, trava elétrica. Aqui é em black piano, bem interessante também. Os retrovisores não são elétricos. Temos aqui os bancos do motorista com regulagem de altura e nessa textura em tecido. Aqui dentro da picape, nós temos a direção hidráulica, certo? Com airbag no motorista e airbag no passageiro. Aqui na parte de cima é todo em plástico duro mesmo. Temos um compartimento original de fábrica, galera, que a gente consegue colocar o celular. E aqui tem uma entrada USB pra carregar, certinho. Aqui a gente tem os controles do farol, lanterna, etc. O painel dela, temos aqui conta-giros. Essa com 44 mil quilômetros. Olha que bacana. O horário, computador de bordo bem básico. E aqui a quilometragem por hora do veículo. Nessa central aqui nós temos o pisca-alerta. Passageiro airbag. Se você quiser desativar ou ativar, a gente consegue ativar. Se você quiser desativar o passageiro, o airbag do passageiro e tal. Aqui a gente tem a luz traseira, o brake light, como eu falei pra vocês. Esse radiozinho aqui foi colocado, tá? Pessoal, não é original de fábrica. Ela vem sem rádio, é modelo robusto. Aqui nós temos a central do ar-condicionado. Ar quente, ar frio. Aqui o lugar que você quer que o ar esteja. Dois porta-copos. Tomadinha 12 volts. Aqui câmbio manual de 5 velocidades. E a ré, desse jeito aqui, tá bom? Porta-luvas do veículo. Olha que interessante. Top, né, galera? Quebra-sol, luz e etc. Galera, conforto dela. Eu já falei em vários outros vídeos, tá, pessoal? É uma picape muito boa, gostosa pra dirigir. Na minha opinião, ela é uma das mais espaçosas, tá? E também confortáveis. O desempenho do motor dela é bacana. Esse motor 1.6, 104 cavalos potência. Tem um grande desempenho na estrada, na cidade. Muito gostoso. Na minha opinião, é um dos melhores. E também aqui, galera, espaço interno bacana também. É uma das melhores que possui no mercado. Agora, vamos lá. Vou passar pra vocês o consumo dela. Galera, vamos lá, então, pro consumo agora na cidade e na estrada. No álcool, galera, essa picape, ela chega a fazer na cidade 7,5, mais ou menos, até uns 8 km com litro. Não é tão gastona. Depende muito do local que você anda e como que você dirige. Certinho, depende muito aí do motorista. E na gasolina, ela chega a fazer 10,8, até uns 11,5, mais ou menos, na cidade, tá? Já na estrada, ela chega a fazer 8,8 com álcool. Até aí, mais ou menos, galera, uns 9,5 e tal. Se você andar bem na maciota, até uns 10, ela consegue fazer no álcool, tá? É bem econômica, sim. E na gasolina, 12,4 até uns 13,5, por aí, tá bom? Galera, esse foi o vídeo falando um pouco mais da Saveiro Robusto. Espero que eu tenha esclarecido aí a minha opinião e o que eu acho sobre você comprar uma dessa com 44 mil quilômetros ou uma zero quilômetro, tá? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também que eu vou te responder. E é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E se você estiver pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!